Oi gente, se é a primeira vez aqui no nosso canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui a pedido de uma inscrita aqui do nosso canal, né, de 62 anos, ela pediu pra fazer algumas dicas e sugestões aí pra quem tem pouco peso, pra quem é bem magra, né, então fui dar uma pesquisada e vim dividir aqui com vocês, né, a questão de tá gordo, a gente sempre tá pensando, eu sou gordinha, pesquisando sobre gordinha, mas... Mas hoje, né, então as dicas vão aí pras colegas, amigas, e aí que vem aqui no nosso canal, né, com as dicas, são 15, trouxe 15 looks, né, dicas pras mulheres magras. Acho que uma das dicas legais é isso, né, não usar calça muito agarrada, principalmente se tem a perna muito fina, né, Então, evitá-las. É melhor ir com a calça mais soltinha ou dentro da medida, né, que fica mais elegante. Confortável também. Outra dica também legal, olha, essa blusa de gola alta, sabe, ela ajuda a dar mais volume, né, ao visual. A cor branca também é uma cor que favorece muito quem é magrela, quem é magra, né, que ela... você pode observar que todo mundo usa esses modelos mais, né, sempre estão de branco, de beijo, olha a gola alta aqui novamente. A mesma calça esporte, ela é mais soltinha, né, no verão, por exemplo, a blusada das cores pastéis, olha, as blusas clarinhas com calça solta, né, uma calça de linho branca, tudo de bom, pérola ou cru, né, aqui, ó, a blusa só com a gola também, porque na realidade, quando é uma camisa, ela acaba emagrecendo mais a gente por ter os botões na vertical. Os cintos também são uma boa aí pra quem é magro, né, porque ela... tanto os finos quanto os largos, né, é uma forma também de dar mais volume. Pode usar e abusar também de calças, assim, com estampas, favorece também, né, estampa xadrez aqui, olha, observa, com a gola alta e clara, né, favorece quem é magro. Aqui também os looks todos num tom bem claro, né, sempre optando, olha, por cores claras. Até o próprio tênis. As estampas também favorecem muito as mulheres magras, né, principalmente as estampas com os fundos brancos, claros, mais claro possível, né, e os motivos maiores, se for floral, flores grandes, né, que também dá mais volume, olha aqui que bonito que fica, ó, dá a impressão que a pessoa tá mais cheinha, né, tá vendo, olha, bem o colorido, fundo branco e bastante flores, né. Aqui, olha, também um look, olha, mas a calça também, olha, a estampa maior, tom sobre tom. E até bolsa sapato, se puder ser claro, tudo favorece quem é muito magro, tá bom, gente? Era isso, um vídeo rapidinho, só pra ter uma ideia, né, espero que tenham gostado. E até a próxima, tá? Um beijão pra todo mundo, tchau! Tchau! E aí Obrigado.